Chegamos na chacra restitu, gente. Até que eu tenho muito ajudado o senhor. Estou soltando do carro aqui para mostrar para vocês o tanto de coisa que a gente já trouxe hoje. Trouxemos um caizinho de banana que é grande e maior que eu. Umas coisinhas aí que a gente trouxe para passar o dia. E antes que eu saia do carro mostrar para vocês, eu passei no horno. E aí eu comprei o remédio de comida. Vocês viram aí o que a comida prontou com as minhas 11 horas? Tinham me indicado alguns remédios aqui nos comentários, mas lá onde eu fui, a gente achou esse que é granulado. Que é uns grãozinhos que ela leva também para o... Eu não sabia que existia isso, mas eu fiquei e descobri aqui nos comentários, ó, com os inscritos. E olha só, esse aqui é o formidim. É parecido com o que me indicaram, formicida. Formicida, não lembro o nome direito. Até que salve. E aí, ó, compramos esses dois modelos aqui, um granulado e um pó. E vamos ver qual que vai funcionar melhor. Depois eu conto para vocês que o bag se deu certo. E eu vou dar uma mudada para ver se as formidim aí... É, diminuíram um pouquinho, né? Então, bora lá. Vamos lá ver como é que tá. Ai, que alegria. Olha só, gente. No último vídeo eu deixei elas aqui embaixo, né? Eu tirei elas de onde elas estavam. Olha o que a formidim tinha feito. E ela já brotou folhinha nova e inclusive deu flor. Olha que lindas as flores que deram nela. Aqui também, ó, tá brotando. Aqui eles comeram tudo, né? Mas tá brotando já. Agora eu vou molhar elas, né? E parece que elas foram embora. Eu não tô vendo nem sinal delas aqui. Tinha bastante. Deixa eu seguir aqui esse caminho. Pra ver. Não. Não. Não estão aqui, ó. Mas... E as plantinhas estão no lugar. Então, acredito que elas... Porque elas não tão por aqui, não. Mas eu vou botar em volta da casa, né? O remédio pra que elas não venham. Pegar minhas frutíferas. Quem já chegou aí? Pretinha, filho. O gondilé ainda não tá aceso. Pretinha, a gente acabou de chegar. Calma. Ai, sempre que a gente vem, gente. Pretinha, vem pra cá. Pra comer. Calma aí, Pretinha. Pra receber um carinho. Marido tá lá arrumando o... Tá sem blusa, gente. Tá um calor. Aqui, e ele tá arrumando lá o cano. Nem vou mostrar ele pra vocês, não. Ele tá arrumando... Tentando achar lá o... O cano aonde que tá. Pra poder... Poder arrumar, né? Mas não tem como encher a caixa. Aí, vocês lembram, né? Que eu tava plantando mamão. E... Aí, meu filho... A situação. Tava plantando os mamões. E... Furei. Eu queria fazer um trio. Eu até fiz um trio. Mas tive que ir com ele mais pra lá. Aquele lá, no caso... Foi pra lá. Por conta que aqui... Tinha o cano. E eu não tinha marcado, gente. E o desespero de plantar. Ai, graças a Deus. Os mamões tão vivos. Não tão lá as melhores coisas. Porque que esse sol que tá fazendo, né? Mas eu vou... Vou tentar pegar umas folhas... Pra botar aqui no pé dele. Vou molhar bastante. Aí, eu vou deixar pra molhar ele na parte da tarde. Que vai tá mais fresquinho. E... É isso. Esperar o marido consertar aqui. Pra gente poder começar a fazer... Os trabalhos de hoje. Gente, olha esse céu. Como que tá. Que lindo, gente. Olha. Olha isso. Olha esse dia, gente. Que dia lindo. Dia lindo. Olha a nossa vista aqui do... Da nossa cozinha caipira. Pra frente. Do nosso... Do nosso ranchinho. Olha que lindo que tá o dia, gente. Olha essa paisagem. Lindo, né? Gente, colocamos aqui os... O remédio... Granulado, né? Que a gente comprou. O granulado. Vocês conseguem ver esses pontinhos pretos. Elas estão carregando real. Elas estão vindo dali, ó. Gente, ó. E aí, tão levando pra lá. E aí, é esse remédio que elas pegam, né? Levam e contaminam lá o formigueiro delas. E mata. Entendeu? Como eu plantei as minhas frutíferas. Vocês vão acompanhar aí no vídeo. Não sei em que ordem que vai. Mas, ó. Não tem como, né? Senão elas vão acabar com as minhas frutíferas, gente. Olhem isso. Olhem lá no vídeo. No próximo vídeo vocês vão ver. Eu vou colocar o de pó em volta delas. Agora eu tô molhando. Estamos molhando, ó. Comprei esse regadorzinho na chupim. E tá quebrando um galho. Tô molhando todas elas. Acho que eu plantei hoje. Acho que eu não plantei. Que eu já plantei antes. Essa é a laranja sanguínea. Tá vendo? Vai ficar bem... Desmolhadinho. Porque aqui já tá úmido, né? Aqui é uma parte muito úmida. E eu tô jogando 5 litros. Que é a quantidade de... De... De litros que tem nesse regador. Em cada uma. Agora vamos lá molhar os mamões. Tadinho. Tão secos. Ai, gente. Me deem dicas de o que fazer pra... Pra manter esses mamões aqui. Ó. Tô molhando. Não vou tá aqui todos os vizinhos. Tadinhos. E eu vou colocar com o adubo. Me ajudem, gente. Por favor. Eu vou tentar colocar mato seco aqui também. Pra manter o sol. Solo úmido, né? Procurar uns machinhos secos aí. Pra colocar. Olhem bem. Em breve vocês vão ver essa parte aqui toda. Tomada de planta. Toda. Cortar uma carne sequinha que eu comprei, gente. Aqui a gente chama de carne seca. Eu sei que tem alguns lugares aí que chamam outro nome, né? E aí vocês já podem estar deixando aí no comentário. Pra gente estar conhecendo aí. Qual são os nomes que vocês usam aí na cidade de vocês. Que é carne seca. Aquela carne salgada. Que é carne seca. Cês tão rindo de que? Que foi, André? Não caiu não. Vem, eu não... Tem que estar frio, cara. Não. Vem. Pô, mas não está caralho. Não, porque aqui é água. Está subindo. Tá? Aqui, cadê a outra? Aqui, Marcos. Eu já comprei. Primeira vez vou acender o fogão de lenha, ó. Coloquei aqui, acabou minhas caixas de ovos, né? Coloquei aqui papel higiênico com um pouquinho de óleo. E umas madeirinhas secas. E vamos ver o que é que eu consigo. Certo, gente. Olha aí o fogão. Está no jeito. Já vou colocar ele no lugar. Já sei sobreviver, ó. Já sei acender um fogãozinho a lenha. Na verdade, eu nunca tinha tentado. Mas, ó, pegou. E agora é só a gente colocar aquelas lenhas que permanecem mais tempo. Porque essas aqui apagam rápido. Estou aqui picando um temperinho agora, gente. Um alinho. Que eu ainda não tenho um socador. Nem nada aqui pra... Aí eu vou na mão mesmo. Vou fazer um arroz com carne seca e abóbora, gente. Aprendi com uma amiga lá no Maranhão. Ela fez pra gente. Quer vir e mexe, eu faço lá na cidade. O marido não gosta muito, não. Mas, hoje eu vou fazer aqui mais prático. É uma panela só. Aí eu estou cortando aqui uns temperinhos. Pra poder... Fazer o arroz. Vou fazer na panela de barro. Ó. Fogo lá. Eu mesma sei de fogão de lenha. Vocês viram, gente? Como que eu estou... Como que eu estou roceira, gente. É isso. É sobre isso. Tá bastante temperinho aqui, ó. Ainda faltou o cheiro verde, né? Mas eu tenho aqui hortelã pimenta que eu vou botar pra... Pra dar o verdinho do prato. Carne segredo de sal de lenha. Carne segredo de sal de lenha. Que aqui tem alho e cebola. Tá vendo? E eu vou fritar a carne segredo que já está bem salgada. E vou botar arroz e abóbora. É super simples. Faz uma mistura. E deixa cozinhar. Foi assim que eu aprendi com uma amiga que veio do Maranhão. E fica muito gostoso. Pra quem gosta de carne segredo com abóbora, fica uma combinação muito boa. Aí você bota temperos a gosto. Aqui eu não tenho muito tempero, então eu vou botar o que eu tenho. Mas aí na sua casa, no seu sítio, aonde você quiser fazer, você faça do seu gosto. Entendeu? Bota pimentão, tomate. Aqui eu não vou botar. Até porque eu não gosto de pimentão e tomate, não. Gosto de cheiro verde. Eu não trouxe. Mas eu tenho aqui um temperinho que eu trouxe pra plantar, ó. Chama hortelã pimenta. Não sei se você conhece. Conhece? Deixa aqui. Se você gosta de usar. É isso. Vamos que vamos, gente. Pro almoço de hoje. Eu vou falar, mas elas demoram a pegar. Mas depois tu pega também pra apagar, meu filho. Sem tirar sempre um ponto a menos. Porque ela ainda continua ali naquele processo. Aqui eu já cozinhei o empim, mas esse empim eu vou fritar. Então eu vou escorrer e vou colocar ele ali com o óleo pra não fritar. Tem bastante tempo que a gente não come o empim frito. Então eu vou fritar o empim. Então, gente. Já coloquei aqui, ó. Carne seco, tudo isso tem que fritar. Já piquei um pouco de abóbora aqui. O arroz tá ali. Eu não arravo o arroz pra colocar. Eu mostro pra você poder colocar aqui o arroz e a água. Pra vocês verem. Aí eu já vou fritando logo o arrozinho também. Já coloquei aí, ó. Mistura aí. Agora vamos entrar com o arroz. Vou botar isso todo. Precionei um pouquinho. Acabou o arroz. Inclusive tem que fazer compra tudo pro arroz. A gente tem uma cozinha rústica. Está chique. Aí precisa ter tudo direitinho aqui. Ó. Vamos misturar. Gente, quase pronto. Já fritei aqui o zempim. Já comemos pra mais da metade deles. Aí o arroz tá aqui, ó. Quase secando. Já já eu vou tirar. Porque vocês sabem que a panela ainda continua. E, ó. Aqui eu levaria em colorar. Uma páprica defumada pra dar uma cozinha, né. Mas, como vocês sabem, aqui eu ainda não tenho. Eu esqueci de trazer. Mas, ó. É uma delícia, gente. O cheirinho que tá aqui é maravilhoso. Gente, prontinho. Fiz novamente aquela mesinha. E, ó. Como é que ficou esse arroz, gente. Pensei no cheirinho. Só faltou uma corzinha. Pra mim faltou uma cor. E fritei ali, assim, que a gente comeu tudo, né. E aí, ó. Com essa vista maravilhosa, nós vamos almoçar. Chamo almoçar aqui no ranchinho. E agora que a gente tem essa cozinha. Sentei aqui, ó. Pra vocês verem a visão. Ó a visão. Agora que a gente tem essa cozinha aqui, Caipira, pra gente melhorou. Ficou mais funcional. A gente não tinha onde sentar pra comer. Ali eu mostrei pra vocês como é que ficava. Ali ficava essa mesa. Ficava fogão de lenha e ficava muito apertado. O sol também tomava conta dali essa hora. Aqui, ó. Já tem sol pra cá, tá vendo? O sol tá vindo. Porque ele se põe aqui na frente. Né? Ele vem de lá e se põe aqui. Mas aqui não tem sol. O suquinho chegou agora. O que o Marilu trouxe. O suquinho de limão. Vamos almoçar. Gente, finalzinho de tarde por aqui, ó. Agora vai sair um cafezinho. O Marilu tá aqui aquecendo uma água. Ele vai sair um cafezinho aqui pra gente. Olha o dia como que tá lindo. Deixa eu mostrar o pôr do sol pra vocês. O sol tá meio escondido. Tá ali. Gente, final de tarde. Vou dar uma lavadinha de louça aqui rapidinho. Pra gente tá finalizando as coisas. A gente vai deixar organizado. Pra poder tá indo embora. Né? Já tá ficando tarde. O Marilu tá mexendo em algumas coisas aqui na luz. Depois eu mostro pra vocês o que a gente fez. De diferente aqui na cozinha. Depois do almoço, né? A gente fez algumas coisas aqui. Agora eu já tomei. Tô tomando, na verdade, o cafezinho aqui que o Marilu fez. E é isso, gente. Vamos dar uma organizada aqui nessa louça. A gente quando sai, deixa tudo organizado. Pra quando a gente voltar, tá tudo ok, né? Então é isso. A gente sempre que vem aproveita bastante aqui. Acaba que a gente vem apenas uma vez na semana. Tá difícil da gente conseguir vir mais vezes. Mas aqui também a gente tá conseguindo dar conta dentro do limite, né? Com certeza se a gente morasse aqui ou pudesse vir aqui mais vezes. A gente estaria adiantando muito mais as coisas aqui. Mas aos pouquinhos a gente chega lá. Então é isso. Bora lavar a louça. Vou acelerar um pouquinho aí pra vocês. E é isso. E é isso. O marido tá jogando aqui o remédio de pó que a gente comprou, ó, em volta das frutíferas, né? Eu depois, quando eu vim da próxima vez, eu vou trazer garrafa pet pra botar no pé dela, né? Pra impedir que elas subam. Olha que bonitinha que tá ficando. Parece até que tá... Aqui, irmão. Aqui, ó. Tem essa, tem aquela lá e aquela lá. Mas nas bananeiras não precisa, né? Aí, ó. Tô jogando pra poder impedir que elas subam, né? E comam as folhas das bichinhas todas. Acaba que fica bonitinho. Vou ver se eu compro umas pedras pra eu poder limitar, fazer essa limitação, assim. E a gente consegue visualizar melhor, né? Ó, que graça. Aí, já colocamos aquele, né? Que elas carregaram já tudo, André. Carregaram o remédio todo. Aquele remédio que eu coloquei aqui, elas já carregaram. Veneno. Ai, toda hora ele me corrige. André, cuidado pra não pegar nela, André. Tá delamando aí. Poxa. Quanto? Eu nem sei se pode, né? Mas... Pode. Pra matar formiga, né? Pra matar formiga. Então tá, né? Diz que é pra matar formiga, né? Planta. Então... Tá aí, ó. Todas bem protegidas. Se eu colocar uns anjos de guerra aqui em volta dessas plantas, vai impedir essas formigas de chegarem. Ai, ai. Vamos proteger elas pra quando a gente voltar as folhinhas estarem todas aí. Agora dá pra vocês visualizarem melhor as frutíferas já plantadas, ó. Gente, já tá escurecendo por aqui. E aí o marido deu uma mexida aqui nas luzes, tá vendo? Ele arrumou essas duas luzes e colocou uma aqui em cima. Sendo que essa luz, em cima do fogão de lenha, entendeu? Pra quando ficar à noite, né? A gente ter... É... Conseguir enxergar melhor aqui, preparando as comidas e tudo mais. Eu ainda pretendo trazer esse fogão pra cá, né? Ainda não me tô satisfeita com ele aqui desse lado, não. Mas, enfim. Essa luzinha, ele aproveitou porque eu comprei uma... Um... Um varal de luzes. Dessas luzinhas amarelinhas. Que enfeitam à noite. Que eu ainda não sei onde eu vou colocar. Só que tava na promoção na Shopee. Eu achei linda e falei, vou comprar pra lá. Aí veio uma a mais, né? Pra qualquer coisa que acontecer, ter uma sobrando. E aí ele colocou aqui, ó. Olha como que já deixa um charme. Um charmezinho bem bonitinho. Aí tá aqui. Eu acho que não clareia muito. Mas dá aquele charmezinho bem bonitinho, tá vendo? No meu coração há muito tempo, desde que eu comprei, meu sonho era começar a plantar. E tivemos alguns percalços, algumas dificuldades. Vocês lembram? Depois eu sento pra contar pra vocês. Um pouco melhor. Mas, aqui era um lago, gente. Tinha muita água. Graças a Deus, aos pouquinhos a gente foi conseguindo controlar isso. E hoje a gente já pode plantar. Isso é uma vitória. Graças a Deus. Louvamos o nome do Senhor. Por isso, com essa imagem aqui, ó. Do pôr do sol. Eu termino o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Que estão aqui comigo inscritos. Muito obrigada, gente. Deus abençoe a vida de vocês. E nunca esqueça, gente. Que Deus está no controle de tudo. E tudo na vida passa. Até a felicidade. Então, eu não sei qual o momento que você está passando agora na sua vida. Mas, é, penso que vai passar. E o choro duro uma noite. A alegria vem pela manhã. Acredite que amanhã será um dia melhor na sua vida, na minha vida. E assim, eu termino esse vídeo de hoje, gente. Com muita, mas muita gratidão no coração. Beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.